Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse smoothie maravilhoso! Para essa receita nós vamos utilizar os seguintes ingredientes, abacate congelado, o leite também está bem congeladinho E aí se vocês quiserem colocar o leite normal, tem que colocar no liquidificador gelo, tá bom? E esse item aqui que é adicional que é a granola com chia Depois que vocês baterem por alguns minutos, dá para desligar, mexer bem com a colher e voltar a bater Essa é a consistência certa, o smoothie tem que ficar bem grosso Aí você pode colocar ele tanto numa tigela quanto numa taça E agora gente, a parte mais gostosa do vídeo, que é sempre experimentar Olha só como ficou o smoothie Como aqui hoje está um pouco calor, ele já está quase derretendo Mas se você aí de casa quiser, já pode deixar ele um pouquinho na geladeira Mas vamos experimentar, porque como vocês podem ver eu estou suando Hoje está muito calor e está uma ótima pedida Para um smoothie E eu gosto ele assim, bem geladinho Se vocês quiserem, na receita dá para pôr um pouco de açúcar Mas eu confesso para vocês que eu não gosto Olha isso aqui Nem sou desastrada, né? Para você que gostou aí dessa receitinha de um doce no calor Já deixa o like, compartilha e se inscreve no canal Beijinho da Mika e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!